Cala cala pra ninguém não. E como é que você vai pegar aí meu parceiro? Vou bater o vento aí. Você sabe de nada, rapaziada, é o seguinte. Tô com a poderosa aqui, ó. Linha coitinha de mula. Daquele jeitão. Essa daí é a... Deixa eu ver, áspira? Ela é fio 10, 3 passadas áspira, mano. Essa daí você cortou bastante com ela ontem. E é o seguinte. Vai tá indo pro relo hoje aí, ele vai subir um raio, é um gigante. Eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Então já deixa seu like, se você é novo já se inscreve. Ativa o sininho pra fortalecer. Segue muito no Insta lá. Que bom que vai tá com, aquele jeitão. Vou pegar dentro da roupa, né? Já faz, já nem pede. Mano, é louco. Nem pede a peixinha, nem pique. Então, meu parceiro, ó. Vamos tá... Vamos tá daquele jeito, né? Daquele jeitão, rapaziada. Rai a... Rai a gigantona aí, ó. Pra arregaçar tudo hoje. Vai ficar como? Naquele jeito. Então, se você é novo já, deixa aquele likezão. Se inscreve, ativa o sininho pra fortalecer. Tem pipa lá embaixo, Rogelinho. Pra laçar, ó. E vamos que vamos aí, ó. Quiser adquirir a melhor linha que tá tendo hoje em dia. Chama aí, ó. Que é a linha coisa de bula, daquele jeitão. O Rogelinho cortou muito ontem. Meu mano... O chuecão também cortou bastante com ela ontem. Tá com ela ainda aí, ó. Do tubinho aí. Ih, macha. Depois vamos pegar a sua linha lá, chuecão. Pode pôr? Pra nós tá aí enrolando aí. Tem que arrumar uma lata, João. Deixa aí, ó. Vê se nós arrumamos o cone. Cadê o cone? Que você tava lá, o preto. Tá. Dei pro Matheus. Matheus vai começar a empinar. Ah não, ah não. Aí, ah não. Vou falar pro um, esses bagulho aí. O cara te dá o bagulho e você vai dar pros outros. Matheus, tem o emprestado. Pô, pai. Pai. Cê falou que deu marca do lado da parte do petô. É. Pô, ele se entromete, cara aí. Se entromete, nada? Ixi, já vai um rabiola. Pira aí, tirar a linha dele. Vai pra ali, Rogênio. Já levanta. Então, macha, rapaziada. Ele vai subir direto da roca aí. Depois vai tá amarrando na... Na carretilha. E macha, mano. Ô, cuidado pra você não cortar sua mão, Rogênio. Ó o mandado, ó o mandado. Ó o mandado, Lão. Deixa isso aí, deixa isso aí. Meu Deus, rapaziada. Os caras tá nem aí. Deixou a roca lá. Aí, rapaziada. Vamos aí, mano. Oxe, mas o cara também tá cego, hein? Ele nem viu, velho. Ainda bem que eu tava vindo de água. Já vim correr. Caramba, rapaziada. Trincou, trincou. Ó. O maluco daqui, né? É. Aí, ó. Foi um pouco, foi um pouco, ele não... Caramba, aí, rapaziada. Aí é foda, mano. O quê? Mas trincou, ó. As trincas aqui, ó. É, rapaziada. Agora fodeu. Deve ter trincado a linha quase praticamente toda. É, vamos ver aí, né, rapaziada. Carro do caralho aqui, mano. Esse maluco aqui parece que é cego, tio. Rapaziada, vamos tá subindo aí, ó. E aí, Liozé? Leva ali, Liozé. Pra nós ver a raiva nós subindo. Oi. Ô, os caras fez o quê com a roca ali do Índio ali? Enrolou. Os caras enrolou tudo a roca amarela, né? Aí, bora. Bicho! 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 O quê? Eu tava acabando, né? Bicho! Oi. Demorou. Eu não fico na resposta de nada. Ah, poxa. Raiona da Airem, rapaziada. Ficou com, hein? Tá, poxa. Tio Biel, quem fez? Cadê ele? Tinha que ver essa obra de arte aí de trancarinha dos caras. Breno tá com a lisa, mano. Ele vai ser o primeiro a estrear ali, ó. Ele já estreou a Fio 4. Ele aprovou. Aprovado? Aprovado. E ele vai enrolar na carretilha dele, rapaziada. Ele vai soltar um vídeo muito top no canal dele lá. Já passa lá, piperos em ação. Daquele jeitão, rapaziada. Assim que terminar esse vídeo, nós já vai estar indo lá gravar o vídeo. Oxe! Detalhe, rapaziada. Os moleques tudo tá com a mesma linha que a nossa, mano. Que eles ganharam tudo o tubinho. Calma, despeio no Breno aqui, pô. Poxa, olha a raia do Breno. Esse aqui não subiu nem é do Rogerinha ainda. Vai! Não caiu com o tubinho. Tá, feche. Moleque, a moleque choca da priola, mano. Oxe, o moleque tá dentro da parede. Aqui não pega. Cadê o que você fez, Oria? A parede tá quebrou. Eu coloquei no alto e ele foi embora. Tá, priola! Rapaziada, não dá. Não dá. Essa linha aqui, rapaziada. Mano. Tá, priola, mano. Olha. Porra, Breno. Imagina você com a dessa aí também, hein, Breno? Fala aí, gata. Fala aí, Breno. Tá, poxa. Ai, cortou o ponto. Ih, olha a linha do Breno aí, loucão. Eu vou achar isso aqui. Ô, descarrega bem aí pra você não cortar sua mão, Jerry. Parece, não é não? Mano, você é louco. O que você acha do corte dessa linha aí, Breno? Você sabe que eu gosto de linha lisa, né? Mano, você é louco. O bichão já vai enrolar um tanto bom lá na carreta dele, lá pra ele ficar com, forte. Falar, falar pra você. Ó, você enrola um. Essa linha, rapaziada, não tem pra ninguém, mano. Pode vir qualquer um aí que você... Pode juntar três em um aqui e não dá o corte dessa aqui. Se ele enrolar o teco daqui, tá aquela casa amarela ali, fica com os dois anos com a linha. Só contando. Poxa, fica, Jão. O Breno sabe finhar, rapaziada. Mano, tá aprovadíssima a linha aí, ó. Linhas coixas de mula. A melhor que tá tendo. É, Jão. Os caras dá risada. Vai tá na descrição o link da Shopping deles aí, da loja deles, mano. Pra vocês comprarem lá. Que a linha é top, mano. Daquele jeitão. Vamos ver se o peitinho mole vai subir ali, ó. Daquele jeito aí, ó. Júnior, foi você que deu... Ó os caras, rapaziada, ó. E, Júnior, foi você que deu esse pipinho pros moleques? Que pipinho? Não, pô, o Breno, pô. Você ama em casa guardar dedo, é aquele festival lá. Pô, o Jair que deu, não foi? Aham. Então é isso, rapaziada. E, Breno, acabou de falar de festival. Dia 30, agora desse mês vai ter um festival ali nos Lebanes ali. Vai encostar, Júnior? Mano, vai... Vai cair ali da rua, Tietchan. Fiquei sabendo aí, Breno, que vai ter vários YouTube lá. Além de nós, vai ter... Quê? Mais YouTuber ainda, mano. Vai, mano. Vai colar também, né, não, Breno? Se quiser conhecer geral... Meu, Júnior, é um pezota. É isso aí, rapaziada. E os outros YouTube aí, vocês vão ficar no cheirinho de saber. Mas é só vocês colar que vocês vão conhecer. É isso aí, mano. Aqui nos Lebanes aqui, ó. Ele tá com a Xetuba, rapaziada. Vou deixar o Bane lá no meu Instagram. E passa lá que vai ser louco, mano. Os moleques, a maioria aqui, eu certeza que vai no festival dia 30. O tipo não vai, não. Rapaziada, ó. Subiu um peixão daqui de trás aqui, ó. O Rogelinho tá com a raia dele aí, ó. Mandar linha, manda linha, velho. Mandar linha. Vai ficar atrás de mim, ó. Ah, não. Com a raia dessa e tomar um relacinho não dá, não, hein, Breno? O primeiro não dá, não. O Breno já representou aí, já, filho. Você cortou quanto, não conhecei? Dois. Dois, rapaziada. O Breno já tá representando. Trinta segundos. Dois em trinta segundos, rapaziada. Ah, não tem. Eita, trinta segundos. Você corta dois pincelos. Só que tá pegando as coisas. Dois em trinta segundos. Os caras não descem nem ferrando, Jão. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Mano, os moleques é xarope, né, mano? Quem? Você, Jão. Olha aí o azulzinho que você tá falando. Ah, tem o azulzinho ali também, rapaziada. Ele também dá bom de laçar, hein? Melhor laçar lá embaixo ou aqui mesmo? E aí, Breno? Onde é melhor laçar? Melhor laçar lá embaixo ou aqui mesmo? Melhor aqui também. Então é isso, rapaziada. Vamos esperar mais um pouco aí. Se ele demorar muito. Hã? Não tem, mas quando acaba... Então é isso mesmo. O bagulho é pra durar esse mês inteiro, Jão. Vai. Três rocas, você acha que não vai durar? Ó. Tá achando que três rocas duram um mês, Breno? Mais? Dura? Vai dar mais, é louco? Três rocas do mês. Se ele cuidar, pelo menos no festival. Hã? Pelo menos no festival. É, tem que chegar no dia do festival com o Chileno, tá bom. Essa aqui tá nova, nem usou ainda. Hã? Todas as três vão recheadona, Jão. Então é isso. Vamos esperar aí, ó. Vai lá. É o esquema então, Jairinho. Desce lá. Caramba, tá mais onde focar, mano. Vai subir a sua mãe não, Breno? Vou, vou esperar ele lançar. Traga, traga. Aí, ó. Só queria que focasse, rapaziada. Agora foi, agora foi. Vamos ver, vamos ver, hein. Rogerinho aí, naquele jeitão, rapaziada. Partindo pra cima aí com a raiona dele. A raiona tá com muita barriga, rapaziada. Ela não pega tanta força essa raia. Fica só ali, velho. Ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer. Dá uns toquinhos. Puxa não, puxa não. Aí, já era. Puxou, já era. Aí, ele moscou, rapaziada. Era pra você ter dado uns toquinhos. Puxa, que decidão da preula, Jão. Vou ter que te mostrar como ele faz. Rapaziada, o Rogerinho moscou nesse rel aí, rapaziada. Ele moscou, mano. Agora o Breno vai estar laçando lá. Já vai deixando seu like, comenta muito aí, macha, mano. Assim que ele subiu dele, a gente volta. Tomou, falei pra ele que a raia dele ia boiar, Jão. A raia dele foi longe, hein. Rapaziada, mano, ó. É o seguinte. Eu sei que eu tô em cima, Jão. Ó, mano, tô gravando. Mano, meu cara, tá me ligando, mano. Rapaziada, ó. Vamos aí. Na moral, não vai gravar com meus bagulhos, porque fica me atrapalhando aqui, Jão. Fica aí, ó. Ligando, Jão. O bagulho de criança da preula, Jão. Só tô metendo macha aqui. O bagulho parece um peixão, Jão. Vamos aí, rapaziada. Vamos que vamos, ó. Ela tá de relo aí, daquele jeitão. O Brenão já vai, como? Tá raiando a dele, ó. Ele ainda prefere um peixão, rapaziada. Que é de que raia, mano. Não, essa aqui tá suado. Tá igualzinho que eu tenho. Ó lá, mano. Pode ir, pode ir. Rapidão aqui. Só pra seguir ali, ó. Eu gosto de laçar bem pra lá, mano. Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Ó o Breno, ó. Tá, poxa, mano. Aí é loucura, hein? Aí é loucura, hein, rapaziada. Deixa eu ver aqui, mano. O cara é chato, mano. Tô surdo, tô surdo, rapaziada. Tô surdo, tô surdo. Tô surdo. Tô metendo macha aqui. Fica me atrapalhando meu trampo aqui. Aí, rapaziada. Vamos aí, ó. O Breno já tá indo pro relo aí. Ele tá fazendo o mesmo que ele fez com o Rogério. Ele vai deitar. Oxi. Oxi. Foi os dois? Oxi, cara. Foi os dois. Foi os dois, rapaziada. Ah, não. Cara, tem que subir outro, mano. É o esquema. Falta fita. Ó a fita aqui no meu bolso. Tinha a fita aqui, mano. Rapaziada, vamos aí, ó. Subiu logo o três aí. Vamos ver se o Rogério vai cortar, né? Vai só ter esse. Macha, né, mano? Vamos, que bama, né? Aquele jeitão. Aquele jeitão. Ó o chuecão. Ó o chuecão. Só roda a veloce. Um pior que o outro. Vou até passar pra cá. É complicado, rapaziada. Você é louco, filho. Macha, vamos aí, vamos aí, hein. Tem perigo de lá de eu tomar ela, hein. E aí, rapaziada, vamos aí, ó. Não dá, velho. Não dá. Não se pica. Só desce uma vez, né? Pode aqui, o dele não desce, viado. Pode aqui, o dele não desce, viado. É coisa de mula. É coisa de mula. Ó, ó, ó. Vixe Maria. Vixe Maria, doido. Nossa, se eu pegar... Mano, se eu pegar aquela fio 4 aí, os caras vão ficar bravos, hein, Breno? Mano, rapaziada, vou separar um pico depois, top ali com o Breno seguir, mano. Vamos ver se ele vai representar. Bora, pastel. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. E o peixinho do olho era ele velhinho que ele fez. Pra arrumar? Ou vai deixar assim mesmo? Não, é, vamo deixar o barco aqui como, daquele jeitão. Ô, Breno, ô, Breno. É. Ô, Tai. Ai. É, no. O Breno subiu com a roda? Subiu com a roda de novo, Breno? É isso. Mano, as chileiras, tudo é bagaceiro aí. Não sei qual que é melhor não, dessas todas aí. Demorou, demorou. Essa que o Breno tá aqui é lisa. Só não tem teiozinho, ó, de leve, de leve. É, coxa de mula. É, coxa de mula. Toma, mais uma aí, ó. O Breno já deu duas, quatro coçadas hoje. Quatro coçadas. Quatro coçadas. Jonzinho, 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 é ruim, Jonzinho. Tá com medo. É aí. Sei, já foi, sei. Ah, não, vou jogar, moleque, ó. Ô, Bion, igual ontem, Bion. O Breno tá fã, Bion. Você vai ver, o chuecão vai vir aqui, vai querer enrolar a linha e vai voltar pra lá, ó. É mesmo. Você vai ver. Ô, Júlio. Ô, Júlio. Ah. O chuecão é mó safado. O chuecão pegou um peixe pra cada um, entende? Certo. O chuecão foi lá, pegou o do dadá. Certo. Ficou com dois peixinhos, um do da sem. Certo. Foi todo. Rapaziada, o Breno cortou todos, Jon. Enrola aí. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Ah, não, tá, não. Chuecão! Vai lá, chuecão, enrola a verdadeira lá, vai lá. Vou lá, vou lá. Vai lá enrolar a linha de verdade, chuecão. Vou lá, vou lá. Ave Maria! Rapaziada, mano, ó. A melhor que tá tendo aí, ó. Sai na descrição, queria adquirir sua linha aí. O Breno já cortou seis. Tá representando muito. Subiu até um fuchão lá, ó. Deve tá com a coxilinha na rabiola. Deve tá com a coxilinha na rabiola. Pipinha rápido, do jeito que o Breno gosta. Pipinha aí, ó. Rapaziada, rapaziada. Não pode deixar essa linha na mão do Breno, não, João. Não pode, não, rapaziada. Você tá louco, mano. Se brincar, o Breno já aprovou todas as linhas. João, João. O Breno já aprovou todas as linhas, João. Poxa, João. Não, não pode não, João. As pipas se jogam e vai tudo de frio. Rapaziada, o Guinão já fez três vídeos que o Guinão tá fazendo esse pipa aí, ó. Vamos ver se... Deixa ele lá, rapaziada. Tá esticando a pula, Bruno. E vem deixar no sol ali, João. Viu que o burro, né, mano? Deixa no sol ali, João. Dá esticada. O outro vai pegar água lá. Ele falou que se jogar água... Ô, Breno. Ô, João. Não, não vai nas ideias dele, não, João. Ele falou que se jogar uns espincos, João, de água e deixar no sol, João. Não, só envergue ele aqui, ó. E deixar ele dois minutinhos ali no sol que você vai ver. Jogar agora é foda, cara. Rapaziada, vamos aí, ó. Já deixa seu like que já a gente volta. Tá bom, meu parceiro? Você já tem chilena branca também? A branca vai pro vácuo alto, hein, filho? Então vai, sobe o seu peixe aí pra você ver se vai pro vácuo. Rapaziada, aí, Guilherme. Sobe com a minha linha aí, ó. O vovô já ainda tá demorando pra subir esse cansado? Não, vai subir de roca, não. Nem venta, nem venta. Subi de roca e a linha na carretilha aí, ó. Já foi, Breno? Achei que tinha ido. Fala, oxi. Como é que foi? A gente não pegou na linha. Arruma, então. Eu vou arrumar, então. Arruma. Não, assim. Arruma esse chileno, sobe ele mais. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O dono apareceu lá, ô, seu Caetano? Apareceu. Vixe. Já apareceu? Tá subindo um teirado dos outros aí, vai dar mó beijão isso aí, João. Nossa, só bateu, rapaziada. Tá, poxa, mano. Mas é isso, rapaziada, ó. Breno representou aí, cortou demais. Cortou uns seis, sete aí ou mais ali, ó. O Jairinho também representou, rapaziada. Daquele jeitão. Se quiser adquirir sua linha aí, vai estar na descrição, ó. Melhor linha que tá tendo. Esqueça tudo. Próximo vídeo aí, ó. Não vai estar subindo pipa dele que ele fez aí. E mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comenta muito aí. Se inscreve. Ative o sininho pra fortalecer. Se segue no Instagram e passa no canal do Breno lá, rapaziada. Pipero em ação. Rapaziada, daquele jeitão. Que nós vamos mandar o vídeo agora lá. Nós macetando tudo aí com outra linha, tá ligado? E nós dá pra provar tudo, filho. É, filho. Daquele jeitão, hein, macho? Vamos aí, ó. Tamo junto. Forte abraço e falou. Falou.